Show de bola! Então, começando oficialmente aqui, mais uma oficina prática no MI, o objetivo é a gente mergulhar em dois a cinco casos e que vocês possam, assim, aprender de forma mais coletiva, beleza? Então, vamos lá, começando no começo. Vamos falar com o Tener Oliveira, beleza, meu rei? Então, dê um oi e, de forma bem objetiva, explique aí o seu desafio, um pouquinho do seu projeto e como que eu posso te ajudar da melhor forma. Boa noite, boa noite a todos. Em breves palavras, eu tenho 35 anos que dou aula de inglês, minha aposentadoria, e eu descobri, um tempo atrás, que o meu negócio é ajudar. Eu estou até organizando a biografia do meu pai e aí vi que o velho também gostava muito de ajudar. E o que eu fiz? Quando eu cheguei nesse momento que eu me descobri a fim de ajudar, eu olhei para trás e procurei onde é que eu tinha tido mais dificuldade. aí eu vi que no intermediário tinha sido, que eu quase desisti. Aí, lembrando da minha experiência dando aula para adulto, eu pensei, não, eu vou ajudar os adultos que estão no intermediário e que têm dificuldade com gramática, que foi o que fez a diferença para mim. Aqueles professores que saíram dos sílabos, do que eles tinham que ensinar, e botaram as coisas no quadro e disseram, para tudo e olha para cá. Aí eu criei, ano passado, baseado no começo da pandemia ali, eu desenvolvi um produto, um curso online chamado Seu Clique no Inglês. postei lá na Hotmart para vender, vendi um, depois vendi outro com desconto, passei outro de graça para um brother meu fazer, e aí travei, legal, fiquei puto, queria pegar o Erico Rocha de porrada, aí falei, não pode ser isso, entende? Aí estava lá um mês e meio, mais ou menos, atrás, e vi aquele videozinho que você pegou o copo d'água, e jogou para trás assim, olhei e falei, o que esse maluco está fazendo? Aí eu voltei lá e vi que estava escrito lá, postar todo dia, fazer dancinha, sei lá o que estava escrito, e seguir os gurus do marketing digital. Então, cliquei lá, o que esse cara está fazendo? Porque eu escuto sempre no mudo, né? Passo sempre o Instagram no mudo, aí eu cliquei para ver o que você estava falando. Aí eu me identifiquei com você, com a maneira como você falava, e cliquei no saiba mais, e assisti a apresentação que você fez na segunda-feira, e já comprei o Ser Livre, e hoje eu te mandei, mais cedo aí, que eu zerei todo o conteúdo do Ser Livre. E foi muito legal para mim. E o que aconteceu como consequência disso? Eu desenvolvi uma ideia de uma mentoria para ajudar alunos de inglês, certo? Eu quero ajudar alunos de inglês. Por quê? Porque com a minha experiência eu tenho os hacks, eu sei onde é que o bicho pega, e eu sei como é que eu posso ajudar esse povo, está certo? Quero usar o curso lá, que está na Hotmart, para eu botar o povo, para ir aprendendo, e quero desenvolver uma forma de eu fazer mentorias como essa, de tirar dúvida do povo, mas principalmente, não do Present Perfect, por exemplo, da matéria específica, mas da parte dos hacks mesmo, de como ajudar a pessoa, tipo eu fiz hoje, eu mandei um vídeo para uma aluna, e ela falou, então, pô, eu estava assistindo, eu botei lá no YouTube e fui caminhar. Eu falei, não, faz isso. Se eu te mandei o vídeo da Peppa, é para você assistir, é visual e auditivo. Entende? Então, você está fazendo errado. Eu consigo identificar o que o cara está fazendo errado facilmente e colocar ele no caminho certo para ele aprender. Porque o que eu quero é isso, fazer com que todo mundo goste de aprender inglês. porque o inglês transformou a minha vida, eu tenho certeza que ele pode transformar nos diversos níveis. Cada um de vocês, se precisarem, o inglês pode fazer. Pode ser essa ferramenta transformadora que faz você acreditar no seu potencial e aí depois, quem sabe, até replicar esse potencial, essa habilidade, essa coisa de eu posso em outras atividades da vida. Porque tem muita gente que travou na vida, em consequência, entre outras coisas, e um professor de inglês que virou e falou assim, você não serve para inglês. E essa frustração pode ter sido replicada. Isso quem diz é a minha esposa, que é terapeuta holística. Tem repercussões em outras áreas da vida de vocês. Então, eu quero que você me ajude a colocar todos esses elementos, se for possível, de uma forma mais didática possível para eu chegar no formato dessa mentoria. Muito bom. Obrigado e parabéns por ter zerado. São poucas pessoas com esse comprometimento, então não tenho dúvida nenhuma que esse comprometimento vai ser o mesmo na entrega das suas mentorias e aí o sucesso é inevitável, né? Então, vamos lá. O que eu acho que, por ordem de importância, boas perguntas que você deve se fazer para ajudar essa galera? Primeira coisa é o seu diferencial diante de todas as outras soluções e opções para a pessoa aprender inglês. porque existem muitas pessoas no digital ensinando inglês, né? Olha lá, Mário Vergara, que mais vende no Brasil, até também cursos com renome, autoridade, gigantesca, cultura inglesa e assim por diante, né? Então, dentro desse universo todo de tubarões, você tem que entender o que o Temer tem de único. E você falou algo interessante, que são hacks, né? E o que são os hacks? São atalhos, são formas mais rápidas de você aprender. Então, de repente, você pode ter um diferencial que envolve velocidade, facilidade, através de hacks. Então, é algo que vale a pena você explorar, mas essa diferenciação e essa especificidade tem que ficar muito clara. Porque eu tive outros alunos que também são professoras de inglês e o desafio foi justamente esse, encontrar um posicionamento mais diferenciador comparado a todas as outras pessoas. E nesse exemplo, ele começou a pensar numa mentoria onde a pessoa aprendesse inglês através de filmes e séries. Então, ele traria todo um universo que é bem atrativo. Hoje, a gente consome muito conteúdo no Netflix, Amazon Prime, Disney+, essas coisas todas. E aí, dentro das narrativas que já conectam com o nosso coração, que a gente investe tempo ali assistindo para caramba, ele trouxe um aprendizado contextualizado, que é uma lógica didática muito forte no inglês, você aprender no dia a dia, ou o inglês empresarial feito para quem está ali na multinacional, tendo que fazer uma apresentação e tal. Então, você ter uma diferenciação, uma clareza de posicionamento ou de um público bem específico, porque existe o inglês, como você falou, é uma ferramenta que pode ajudar a abrir muitas portas para muitas pessoas. E no Brasil, se eu não me engano, não lembro a última estatística, mas eu acho que não passava de 5% da população que falava inglês. Então, é algo que pode ajudar muitas pessoas, muitas oportunidades. Mas o grande desafio seu é começar com essa clareza de o que você vai oferecer de único. Uma vez que você tiver clareza disso, vai ser muito mais fácil você atrair as boas pessoas, porque você vai ser muito específico, você vai ser ali muito sharp, muito específico. E aí a didática vai ser refinada em função dessas entregas e dessas primeiras mentorias individuais ou em grupo que você vai fazer. Porque a didática você já tem, você já criou um curso, já botou na Hotmart, então você já sabe os principais passos. A, B, C, D, E. Então, eu não tenho dúvida que isso daí vai ser a parte mais fácil para você. O seu grande desafio, que é o desafio de qualquer negócio que está começando, é a diferenciação. É você conseguir encontrar aquele caminho único que quando as pessoas ouçam a sua narrativa, a sua aula que vende, quando você estruturar isso dentro de um negócio online minimalista, eles vão falar assim, cara, esse cara tem algo único que nenhuma cultura inglesa, nenhuma área ou vergara do mundo, nenhuma pessoa conseguiu me entregar até hoje. Mas ele vai conseguir resolver o meu problema. Então, para mim, é esse o ponto que você deve focar o máximo da sua energia agora. Agora, encontrou uma direção, uma luz, aí você vai para os testes, vai fazendo as entregas, vai vendo que tipo de exercício, dinâmica, ferramenta funciona, porque a partir da primeira, segunda, terceira entrega individual ou em grupos, aí você já começa a encontrar os padrões para levar isso para o novo curso. Mas o mais importante agora é vender. E para vender é a diferenciação. Funciona como uma conversa. Eu tenho testado com os meus alunos particulares, testei com uns três ou quatro. Eles gostaram muito, mas eles já estão trabalhando comigo, eles já me conhecem. Então, eu tenho procurado testar isso dessa forma para poder dar validade. E eles disseram, você tem um caminho bem legal para seguir por causa da sua experiência e da sensibilidade que você tem com as pessoas com as quais você lidou nos 35 anos de experiência na sala de aula que você tinha. Então, as dores estão todas aí na minha frente para eu pinçá-las e usá-las. Exato. E aí você vai pegar esses seus alunos particulares e vai perguntar ao máximo o que é bem legal. Porque tem que estar assim, é bem legal aquela vez que você me enviou um vídeo da Peppa e me falou que eu tinha que assistir por causa disso. Aí é concreto. Tipo, você é muito bom, você é muito legal, sua didática é muito boa. Você vai perguntar, mas por quê? O quê, exatamente? Como? Porque aí você vai ter detalhes dessa validação concreta. E aí você vai começar a criar um método a partir dessas coisas que eles estão falando que é uma diferenciação. Você pode perguntar, em relação a outros professores ou cursos que você já fez, o que você está vendo mais de único na nossa forma de trabalhar aqui? Aí você vai começar a ouvir como as pessoas descrevem aquilo que você tem de especial. Porque experiência de 30 anos, tudo isso, isso é óbvio que você tem, é maravilhoso. Você vai poder trazer na sua narrativa na hora de você contar a sua história, na hora de você explicar os segredos. Mas agora o que você precisa é ter um pouco mais de clareza dessa diferenciação para você extrapolar isso na sua comunicação. Porque senão você vai ser apenas mais um professor de inglês vendendo um curso de inglês para milhares de pessoas. Isso é que eu não quero, entende? Eu não quero competir com cultura, com Thomas, com Brasas. Porque senão fica no mercado de... Eu quero ajudar o cara que está no Brasas, porque às vezes o que eu tinha de aluno no Brasas, eu percebia que o cara não estava no Brasas, não estava no lugar certo, que ele poderia ser mais feliz na cultura, ou que ele poderia ser feliz num outro formato de curso. E isso eu também posso fazer, entende? Ah, você não está feliz lá? Talvez você fique feliz acolá. E aí direcionar a pessoa para lá. O importante que eu quero é que o cara tenha tesão de continuar aprendendo a falar inglês. Isso. Só isso. Perfeito. Então, aí já está... Olha quantos elementos você pode começar a utilizar na sua diferenciação. Diagnóstico personalizado, que você acabou de falar. A partir do estilo, da pessoa, do perfil, você consegue direcionar uma trilha melhor. Prazer no aprender. Então, fazer de uma maneira divertida, que não trave, que não seja maçante. Então, são elementos que você está começando a falar, mas você vai ter que envelopar melhor para quando você for apresentar, você se diferenciar do mercado de commodities. Porque senão, as pessoas vão o quê? Querer pagar o mais barato para aprender inglês. e aí é um mercado que alguns grandes trabalham e conseguem, que é na pegada da Smart Fit para academias, né? Porque ganha o quê? No volume. Mas você não necessariamente vai jogar o jogo do volume. Então, você pode jogar o jogo da personalização no início e depois entender como que nas suas trilhas, nas suas jornadas de aprendizado, você consegue criar elementos para personalizar a jornada deles. Vem cá, ele, vem. Pássimo. Para não ficar limitado só no um a um, né? Aí você, identificando esses padrões, você consegue depois criar essas trilhas para mais uma pessoa, né? E aí, nos cursos, você pode ter um mix de curso mais mentoria, que é um pouco da pegada da curseria, né? Que aí você tem lá as videoaulas, mas você tem os encontros semanais, então você pode criar uma experiência de aprendizado, né? Então, é mais por aí. Então, tendo todas essas reflexões, testes, identificações, conversando com a galera, obrigado. Você vai ter muito mais possibilidade de envelopar isso numa venda de forma diferenciada e vai ter os elementos para construir o seu nomi, tá? Porque essa diferenciação é fundamental na hora de criar aquela narrativa da aula que vende. E criando uma aula que vende poderosa, a pessoa não precisa te conhecer, que nem foi com a gente, né? Você não me conhecia, achou um barbudo estranho, tacando água ali, se interessou pelo que eu falei, foi para uma aula, em uma hora e meia, eu te trouxe uma nova oportunidade que você falou, cara, vou dar o voto aí de confiança, entrou e está aqui comigo hoje. Então, é possível, desde que você tenha essa narrativa legal. Beleza? Beleza. Vou construir lá. Obrigado, vai. Aí, compartilha com a gente depois. Tamo junto. Tá bom. Top. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com o negócio online minimalista, um nome, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana pra outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então, se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro pra você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas aí ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso pro mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai pro seu bolso. Então, você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então, se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz pra que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe pra você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, Simone Paulucci. Simone Paulucci está na área. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Simone, Simone. Se tiver Simone, dá um oi. Eu acho que não. Não. Ah, Simone, da hora. parece que tá. Você tá me ouvindo, Simone? Alô, alô. Bom, depois... Ah, apareceu. Simone, tá ouvindo? Você ativou o som e tirou. Agora você continua no mudo. Agora sim. Tudo bem? Boa noite. Muito prazer em conhecê-la. Então, Simone, a gente tá te ouvindo bem baixinho. Não sei se é o seu microfone. Ah, eu vou... Ah, não. É o seu fone. Eu vou te tirar. Tá me ouvindo melhor? Agora tá melhor. Deixa o microfone assim pertinho, isso. Que aí eu acho que a gente vai te ouvir melhor. Então, conta de forma bem objetiva. Simone, como que eu posso te ajudar? E aí eu vou tentar ser o máximo aí de fator de soma pra você. Tá legal. Boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. Eu estou... Decidi fazer uma transição de carreira. Ó, antes de você começar, eu acho que é melhor talvez tirar o fone mesmo, que tá bem... Ah, melhorou? Ah, agora é voz de locutora, de rádio, perfeito. Pode seguir. Ah, ok. Eu decidi, sabe, ano passado, no decorrer do ano passado e desse ano, fui fazendo algumas avaliações da minha carreira. E eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira e entrar para o mundo digital. Eu tenho uma formação, eu sou analista de sistemas. E também, a partir daí, eu me tornei professora de ensino superior na área de TI. E depois, encarei também a matemática. Então, eu venho há anos sendo professora e analista. E hoje em dia, eu só sou professora. Me aposentei da TI, cansei, muito desgaste, muito estresse. Mas também trabalhei muitos anos, 20 e poucos anos com TI. Sou do tempo do disquete 5 1 quartos, lá atrás. Disquete, belo disquete. É, sou do tempo do DOS. Bom, muito bem. E aí, com isso, eu fui ampliando o meu campo de atuação na educação. Também trabalho com área de gestão. Enfim, fui fazendo cursos, pós-graduações. E fui abrindo caminhos na área de educação. Que eu me descobri uma educadora, muito mais do que uma analista de sistemas. Então, a educação me tomou conta, assim, das minhas atividades. Mesmo assim, também eu já estava cansada daquele formato sala de aula, CLT, os compromissos, as cargas horárias, puxadas, enfim. E, há cerca de dois anos, eu me especializei em oratória e comunicação. E me tornei uma instrutora. Eu não gosto muito. Eu prefiro chamar professor mesmo. Na área de oratória e comunicação. Fiz parte de um grande grupo nacional, uma franquia que trabalha com oratória e comunicação. E, aí, fui para um outro campo, fui estudar as teorias de COACH, PNL, enfim. E atuei também, atuo como professora nessa área. Mas, diante da pandemia, diante de tudo que aconteceu, eu comecei a vislumbrar esse campo digital. E, aí, a minha ideia, também, em ajudar pessoas, porque a educação, a gente passa por isso, não tem como. Nós somos um facilitador, ajudando pessoas a se desenvolverem e encontrarem aí o caminho. A gente só é um, como é que eu vou dizer assim, um meio condutor do conteúdo, do conhecimento. E, aí, a minha ideia é isso, é trabalhar com pessoas que têm dificuldade de se comunicar, que têm aqueles medos, aquelas crenças, que não conseguem falar em público, não conseguem se expressar da maneira adequada. E eu vim vendo muitos colegas, professores, com essas dificuldades. Às vezes, a pessoa tem uma grande capacidade, muito conteúdo, mas não consegue passar, não consegue se expressar. Você, por exemplo, é um excelente educador. Você tem na veia essa coisa de saber falar com o seu aluno, encontrar várias maneiras de explicar uma mesma situação, enfim. E, aí, a minha ideia é essa, é ajudar pessoas que têm essa grande dificuldade. Porque tem gente, sabe, que até faz, mas sofre muito, né? Tem nervosismo, tem sudorezes, fica em pânico. Faz, mas não faz com tranquilidade. E, aí, a minha ideia seria... Eu já fiz alguns contatos ontem, mandei alguns WhatsApps para um grupo que eu tenho de colegas, convidando-o para uma mentoria gratuita para apresentar esta proposta. Já recebi umas respostas positivas de participação, mas ainda não entrei nessa de vender nada. É só para me apresentar, que eu estou chegando, estou fazendo isso. E fui muito bem recebida. Então, eu queria saber, na verdade, se é um caminho positivo, né? Se eu estou no caminho correto, estou fazendo o meu mapeamento todo já, desenhando bonitinho, mas aí aguardando mais algumas confirmações para marcar essa mentoria e fazer... Eu propus, como são pessoas da mesma área, eu propus uma mentoria em grupo, a primeira, gratuita. Como você está fazendo com a gente aqui para falar, para apresentar a ideia e tal? Porque eu sei que as dores ali são muito comuns, né? E coincidem as mesmas dores, dá licença. Então, eu pensei em fazer a mentoria coletiva, em grupo. Aí, eu queria a sua opinião, se eu estou nesse caminho, se está certo. Perfeito. Parabéns, Simone. Sem dúvida, o que você tem para oferecer vai ajudar muitas pessoas. Não só professores, mas qualquer pessoa que tenha algo para transmitir para alguém, né? Que todos nós, de certa forma, somos educadores, né? Em diversos graus diferentes, mas nós somos. Então, é algo que é válido para todo mundo. O mesmo desafio que eu falei para o Temer vai ser o seu, de encontrar essa especificidade para que, quando você traga exemplos e tenha uma promessa e descreva o que você vai oferecer, seja muito específica nas dores e nos desejos, né? Para despertar essa curiosidade da pessoa dar um passo a mais contigo. Então, já que você organizou essa mentoria em grupo, perfeito, né? Aproveita ao máximo. Eu faria... Vamos lá. É a primeira ação que você vai fazer. Então, vai para dentro. Agora, em paralelo, eu faria ainda mais rápido, talvez, vamos dizer, hoje e amanhã, se você enviar mais alguns convites desse, ofertando uma troca ali gratuita e tal, para você explicar como funciona, eu faria alguns individuais também, tá? Por quê? Porque no individual você consegue aprofundar muito mais no conhecimento do perfil da pessoa. E no individual, às vezes, a pessoa vai demonstrar mais vulnerabilidades do que no grupo, porque nós somos seres sociais. Fica mais à vontade, né? Exato. Então, principalmente, quando a gente fala de problemas a serem superados, desafios, quando vai para esse lado, ainda mais se o desafio maior da pessoa é oratória, é falar para o público. Então, as pessoas que mais, talvez, precisam da sua ajuda são aquelas pessoas que se sentem mais tímidas e são mais introvertidas para chegar até aqui, mesmo que é digital, tal, chegar e levantar a mão para fazer uma pergunta para mim, talvez... Legal, é. Então, por isso que o individual, eu acho que vai ser bem legal para você, independente, fazendo essa em grupo ou não. O grupo também vai te dar aprendizados complementares, tá? Então, também é bom. E ainda mais com pessoas que já te conhecem, talvez algumas se conheçam também. Então, vai ser... Não é ruim, de jeito nenhum, tá? Mas eu faria também as individuais, porque você vai aprender mais profundamente e eu acho que vai ser mais fácil até para você ir refinando a sua transição da explicação, da geração de valor para, no final, apresentar uma oferta, né? O seu serviço como uma oportunidade. E isso até para você também pegar um pouco mais a fluidez e é como tudo na vida prática, né? Então, eu faria, em paralelo a esses individuais, estar no caminho certo, porque só essa bateria de conversas e explicações, mesmo que você venda poucos ou não venda nada, já vai ser um grande aprendizado. E aí, o caminho natural é você ir melhorando, começando a vender, começar a entregar, fazer esses ciclos, que é o ciclo 1, lá do Nomi, né? Quando eu falo dos três ciclos, é aquele primeiro ciclo ali de uma clareza de propósito que você já está levando, sendo fatores de soma na vida de outras pessoas, ajudando, contribuindo, conecta com o seu Ikigai. Depois, produto, que é o que você está formatando agora, e primeiras vendas que você já começou, já deu os primeiros passos. Então, excelente. Até para mostrar como que é rápido esse ciclo, né? Se você realmente for para a execução e não ficar só no planejamento. E aí, naturalmente, depois, você vai, ok, identificar os padrões, melhorar isso tudo e vai começar a ir para um caminho de mais escala e previsibilidade, que é quando você vai pegar o formato da aula que vem, de que, inclusive, amanhã eu vou destrinchar, vou detalhar a estrutura, né? E aí vocês vão poder seguir para os próximos passos. E aí fica muito mais fácil depois de identificar os padrões e ajudar uma, duas, três, dez pessoas para chamar isso em algo mais escalável. Porque é facilmente, essa mentoria, ela é muito fácil de você transformar num curso também. É, eu tenho duas dúvidas depois que quero tirar, tá? Claro, claro, pode tirar, pode falar. O que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, né? Que são os nomis, galera, que é uma forma diferente que a Guruzada está fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet. E a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa de criar o negócio a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de para onde você deve ir, clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí, o quê? Umas quatro, cinco horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de cinco dígitos todo mês. Ou seja, 10, 20, 30 conto aí entrando na sua conta. Beleza? Então, ó, clica aí para participar dos nomis. Muito bom. Desculpa ter te interrompido, mas a primeira dúvida é... Eu tenho muito material já pronto, eu tenho muitos slides prontos, por conta dessa vida de sala de aula e tal. A gente pode, não é, trabalhar com compartilhar tela, mostrar slides, porque eu gosto muito, a gente, quanto professora, a gente se preocupa com aqueles três pilares, né? Aquele que aprende vendo, fazendo, lendo. Então, eu tenho que entrar em todas essas áreas, né? Eu falo, eu mostro a tela, o visual, aquelas pessoas mais auditivas, né? Os mais visuais, enfim. Eu acho que fica legal trabalhar assim também. E a outra dúvida, eu acho que seria bom, queria saber sua opinião. Eu tenho uma... A minha maior dificuldade não é... Não é buscar, não é convidar para participar. A minha maior dificuldade é monetizar. Eu não sei colocar preço. Eu fico muito insegura, eu fico muito preocupada, assim, de... Eu não sei, não sei quanto cobrar, por exemplo. Essa é a minha maior insegurança. Então, vamos falar de... De na hora de eu lançar um valor... A pessoa dá risada e fala, tá louca, quem você acha que você é para cobrar isso? Você enxerga! Mas é... Porque, assim, eu tenho uma ideia, porque eu tenho um questionário, posso até te mandar depois, se você tiver a possibilidade de ver, de uma espécie de anamnésia, que eu, com algumas perguntas, eu consigo ali identificar as dores e os problemas para eu poder justamente focar no trabalho que vai ser feito, porque cada pessoa vai ser... Por mais que eu tenha um padrão e um método estabelecido, eu vou precisar trabalhar ali a dificuldade individual de cada um, que nunca vai ser a mesma. Evidente, né? Então, eu pensei em fazer em etapas. Uma etapa de duas mentorias para fazer esse primeiro contato, e ir desenvolvendo, entende? A pessoa também não quer um curso muito longo, um trabalho muito longo, porque ontem, por exemplo, esqueci, o Arnaldo, ele fez um esquema de três meses. Essas mentorias de desenvolvimento pessoal, elas demandam tempo, não é? A gente não consegue resolver isso também, duas, três mentorias. Aí eu também fico em dúvida como tratar isso, porque é diferente da sala de aula, né? Na sala de aula eu tenho um planejamento, tantas horas e tal, porque eu já dei aula de oratória para 20 pessoas numa turma. E agora, individualmente, eu fico assim, sem saber mensurar tempo, um pouco insegura com a internet, e o preço. É isso. Perfeito. Então, vamos lá, cada uma dessas partes. Primeira coisa, usar slides, fazer exercícios, trabalhar com os cinco sentidos, com certeza, né? Você já tem a vantagem das habilidades e do conhecimento da pedagogia para adultos, então, use e abuse disso tudo, que você vai estar passos à frente de muita gente que se torna um educador, mas não tem o conhecimento técnico e pedagógico, né? Para ajudar a pessoa numa trilha. Então, use e abuse de recursos multimídia, né? Para a experiência. Segundo, em relação, antes da precificação, porque está conectado, ao método, né? O que você desenvolve hoje para 20 pessoas dentro da sala de aula vai ser mais parecido do que você imagina na internet, tá? Porque, na verdade, você talvez tenha ainda mais recursos na internet do que na sala de aula para algumas questões. Então, às vezes, por você ainda não ter feito, tem um pouco desse preconceito criado de que vai ser muito diferente, mas talvez não, tá? Então, se você já tem clareza da metodologia, número de horas dentro da sala de aula, tal, você pode estimar com volumes bem parecidos de hora, tá? Para a transformação que você tem no presencial. Mas esse é o principal ponto que eu queria dar um passo para trás aqui. O principal elemento que você deve refletir agora, que eu mostrei ontem na nossa aula, é em relação à transformação que você vai gerar para a pessoa. Então, isso tem que estar na ponta da sua língua e tem que estar muito claro. Porque, dependendo da transformação, dependendo do resultado que você vai ajudar a pessoa a chegar, aí você vai planejar o volume de horas ou encontros e assim por diante. Porque, se você vai ajudar a pessoa com uma mentoria de oratória, você pode ajudar a pessoa a simplesmente superar o medo de fazer uma apresentação para 100 pessoas, ou você pode ajudar a pessoa a se tornar um palestrante faturando 100 mil reais ao ano e assim por diante. Então, tem muitas transformações dentro desse universo. Ah, sem dúvida. você precisa entender qual é a transformação que você quer começar, que você quer testar, que você entregar, sabendo que quanto mais rápido esse ciclo, mais chance você tem de aprender rápido e melhorar para o próximo e ir evoluindo. Porque, se você se comprometer agora, vai ser um acompanhamento de 18 meses para que você desenvolva todas as habilidades de um bom orador e tal. Pô, vai ser um ciclo de 18 meses. Então, vai ser bem difícil você melhorar. Agora, se você faz entregas de um mês, dois meses, até três meses, você tem uma capacidade maior de otimização para os próximos ciclos. Mas o ideal, o ideal, vai depender, óbvio, da sua transformação. Mas, no início, é você ter entregas que não passem muito de um a dois meses. Porque, assim, você ganha velocidade. Então, se você conseguir, de repente, entregar uma transformação em um mês, e aí, dependendo de um a dois encontros semanais, isso você já vai ter uma boa capacidade de aprendizado, de entrega, para entender o que precisa ser adaptado, ajustado, otimizado, melhorado, para as próximas. E aí, em função da transformação, esse é um dos principais elementos da sua precificação. Porque, para você determinar um preço de algo, na internet, ou em qualquer lugar, tem várias coisas que você deve levar em consideração. Mas a primeira delas é a transformação que você vai gerar. Então, por exemplo, se eu te ajudo a criar um negócio que vai te dar R$10 mil todo mês de lucro no seu bolso, quanto você investiria nisso? Se você soubesse, se você tivesse certeza que vai dar certo, se eu te ajudar, te vender um curso, uma mentoria, que vai te dar R$10 mil ou mais todo mês no seu bolso durante o tempo que você trabalhar nesse projeto, quanto você investiria nisso? Fala assim, percepção, no topo da sua cabeça. para mim, assim? Nossa, que eu pudesse investir, não é? Dentro das minhas possibilidades. E o que você pudesse? Sei lá, R$5 mil. R$5 mil. É um valor, porque você vai dar R$5 mil, vai criar um recurso que vai te gerar lucros todo mês de R$10 mil. Então, você vai investir R$5 mil no mês seguinte, você já recuperou o dobro. É. Em um ano, é uma lógica, a pessoa na sua cabeça, né? Porque na hora de fazer uma compra, todas essas percepções vão passar muito rápido na cabeça do comprador, né? Então, esse é um ponto, a percepção de transformação, de resultado que aquilo vai gerar. Legal. Então, se a pessoa tem um medo traumático de falar em público ou perdeu diversas oportunidades de, de repente, crescer na carreira, no trabalho porque não conseguia fazer apresentação nem numa reunião, tal, se você trouxer todas essas dores e fazê-lo imaginar, imagina se você conseguisse apresentar aquilo e se dar bem ali com a alta diretoria da sua empresa. Imagina se você parasse de suar frio toda vez que você entrasse para dar aula na escola. imagina se você começasse a se sentir confiante, a vontade de falar no Zoom para não sei quanto. Aí a pessoa vai começar a perceber o valor daquilo tudo, né? E vai falar, cara, porra, eu pagaria o que eu pudesse. Vai falar isso. É incrível, eles percebem, né? Eles percebem, essa mudança começa a ocorrer. É isso que você tem que começar a fazer porque tem uma diferença muito grande entre preço e valor, né? É. Preço é aquilo, o preço monetário, o valor é tudo que é percebido ali e vai ter. Então você tem que sempre trabalhar nessa visão, tá? De valor. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto é entender como que vai ser a entrega. Por quê? Se você pegar todo esse seu conhecimento e estruturar tudo isso num e-book, todo o conteúdo, um texto, transcrito, tudo, e botar num e-book, qual o máximo de valor que você pagaria? Imagina a mesma coisa que eu falei aqui, né? Você falou cinco mil reais pra criar isso. E se eu falasse que todo esse conhecimento tá num e-book, quanto que você pagaria? Quanto que você investiria? Cinco mil reais? o e-book. Por exemplo, a última instituição que eu trabalhei, só o material, que eram duas apostilas desse assunto, as duas apostilas eram dois mil reais. Beleza. Esse daí é um caso. Eu não tenho noção, eu tô falando do que eu já vivi em empresas que eu trabalhei. Ótimo, eu tô perguntando agora pra ti aqui, o mesmo caso que você falou que ia investir cinco mil reais. Se eu disser que o conteúdo todo vai ser entregue só num e-book, quanto que você investiria? Se pensando que é tudo digital, não é? Que não tem o custo da impressão, essas coisas e tal. É, você não vai ter contato comigo, nada, você vai ter toda a informação ali no e-book pra você fazer sozinha. Ah, eu acho que é uns mil e quinhentas reais. Então já diminuiu, tá vendo? Tá chacado? É. Muita gente aqui não pagaria mais de cinquenta reais, tá? Aí, tá vendo? Eu não tenho noção. Mas é isso, precificação não tem certo, errado, é um bicho de cabeça. eu não tenho noção. Mas eu só tô guiando aqui pra... Muito preso no presencial ainda. Não, e se eu te falasse uma coisa, esquece o e-book, se eu falasse que todo esse conhecimento que eu falei, tudo ia estar num livro físico que você ia lá na Saraiva comprar, qual o máximo que você pagaria? Você não pagaria, não sairia da Saraiva investindo mil reais em nada. Isso eu posso te garantir. Você entra na Saraiva, já entra na cabeça o quê? Eu vou investir aqui cem reais, duzentos reais no máximo, né? Tipo cinquenta pratas, se eu comprar dez livros aí sim, vai começar. Mas, é o formato. Então, o formato de entrega vai dizer muita coisa. Qual é o formato que tem mais percepção de valor? Mentoria. Mentoria individual, personalizada. Não tem nada que tenha, né? Quer dizer, é um dos formatos que tem mais entrega de valor. Entendi. Então, o formato é outro elemento. Outra coisa é posicionamento. Decisão que você vai ter em relação a como você quer se posicionar no mercado. Se você quer se posicionar como um serviço mais acessível ou mais luxuoso, né? Então, em função disso, você pode, em função do seu público, né? Se você está falando com com professores de... Vamos dizer que você escolha falar apenas com professores de universidades. E, talvez, o professor que dá aula na, sei lá, SPM, na FGV, que são escolas em BMEC e tal, talvez seja um posicionamento diferente para o professor de escola pública. De ensino médio, por exemplo. De ensino médio, etc. Então, isso, vai determinar também como você quer se posicionar como mais acessível ou se você quer se posicionar como mais, não é luxuoso, é mais exclusivo, né? Que é algo que, menos poucos, vão poder ter acesso. E isso vai de acordo também com o mercado. Então, dependendo do mercado que você escolha operar, vai ter já uma percepção média do coletivo, da inteligência coletiva, da percepção coletiva, é quando eu te falo algo, por exemplo, vamos lá, uma pizza. Me fala aí, quanto que você precificaria uma pizza? De quanto a quanto? Ah, eu pago aqui em média R$ 80,00. R$ 80,00, uma pizza. Beleza. por que a Domino's ganhou tanta visibilidade numa época? Porque era R$ 30,00, pizza, na segunda-feira você era dose dupla, e ele foi para o preço porque 30 minutos, entrega rápida, porque resolveu ir pelo preço e pela rapidez. Pelo volume. E aí ganhava em volume, né? Agora, se você vai aqui no Rio, tem uma pizzaria que é caprichosa, se eu não me engano, tal, que é uma boa pizzaria, tem pizzas lá de R$ 180,00, que aí é uma experiência, o status é outra pegada. Então, o posicionamento, novamente, é algo bem importante, mas tem aquele valor meio que comum, uma pizza custa R$ 50,00, não vai mudar muito isso, uma maior, uma com muçarela de búfala e presunto cru, vai ser boi e macar, mas é por aí, né? Então, tem todos esses elementos. Então, para resumir, posicionamento super importante, formato de entrega super importante, mercado, média de mercado, também, caso você queira não fugir muito disso, é importante. E, 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 e quando eu falo formato, não é só mentoria, e-book e tal, é tudo que vai junto. Então, por exemplo, se... É o pacote, né? É o envelopeado que você fala. Exato, porque quando você, imagina que você vai e prepara um material físico, entrega e manda para a casa da pessoa, super bonito, personalizado, com o nome dela em letras de ouro ali, né? douradas na capa, e você vai ter alguém da sua equipe dando suporte 24 horas, a pessoa pode mandar mensagem pelo WhatsApp, vai ter sempre alguém ali respondendo, mas, além da mentoria em grupo, você vai fazer um acompanhamento individual, uma vez por semana, de 15 minutos, com cada pessoa, no horário que ela escolher. Então, é outra experiência. E, por isso, você pode cobrar mais, né? Porque a percepção de valor é muito maior. Então, dentro disso tudo, você vai definir algo. Mas, Zé, mesmo assim, eu não sei nem por onde começar, né? Quanto é que vai custar isso daí? Eu já comecei, pelo menos eu mandei as mensagens. Exato. O que eu acho que pode ser um bom caminho? No início, você provavelmente vai cobrar menos do que vai cobrar lá na frente, porque o importante agora é aprender. Não é o momento de lucrar absurdo. é o momento de você ganhar para aprender. Então, nesse momento... Diga, desculpa. Por exemplo, eu tenho alunos que me procuram. Eu faço mentorias já. Na semana passada, eu fiz mentoria com um rapaz que ia casar e que queria falar lá na hora da cerimônia, ler uma carta para a noiva e ele era muito tímido. É, muito tímido. Então, nós fizemos. Isso foi o mais lindo do mundo. Olha só esse exemplo que você acabou de dar. Nós fizemos duas mentorias para ajudá-lo a se preparar para esse dia. E foi lindo. Eu fui ao casamento que ele me convidou. Eu chorei tudo, né? Perfeito. Imagina, se você... Eu faço mentoria, por exemplo, para uma pessoa que vai defender uma tese de mestrado, que não sabe falar, que não consegue, que tem sudorese, que passa mal. Tem gente que passa mal mesmo. É mentoria para... Só um minutinho, já vou. A família aqui me chamou. Então, assim, você vê, eu lido com as emoções das pessoas, com os valores mais importantes da vida deles. e isso me emociona e eu gosto muito de fazer. Eu só não sei fazer agora no digital. É o que eu quero aprender a colocar tudo isso que eu já faço aí dentro. É o mais fácil do que você imagina. É só continuar fazendo exatamente o que você faz. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se você escolher um desses caminhos e falar... Você não precisa necessariamente escolher um só caminho, mas vamos dizer que você ter ajudado o noivo ou a noiva a expressar os seus votos foi uma das transformações mais lindas que você sentiu, que você sentiu orgulho e tal. Imagina se você se especializa só nisso. Você vai ter a referência no Brasil nisso. Eu não acredito que tenha. Talvez até tenha. É porque eu não pedi, assim, não procurei ainda. Mas esse é o poder da especificidade. Aí, qual vai ser a grande diferença? Quando você faz isso presencialmente onde você mora, você está limitado ao número de pessoas casando por ali. Mas quando você vai para o digital, todo mundo está casando no Brasil inteiro. E aí, você nunca vai ficar sem ter gente para ajudar. Entendeu? Então, por isso que é o poder da especificidade. A lógica é muito parecida com o que você já fez presencialmente. E talvez só melhore, na verdade, porque você talvez tenha ainda mais recursos multimídia para cocriar a experiência com a pessoa ou até fazer em grupo porque você vai poder trazer mais pessoas em mais lugares com mais eficiência, com mais diversidade. E assim você... Talvez, dependendo do nicho, possa lançar mão de trabalhos em grupo que seja interessante. por exemplo, equipe de trabalho. A equipe de trabalho tem problemas seríssimos de comunicação e a gente trabalha oratória com a equipe. E só para você ter uma ideia, aqui mesmo no Zoom, eu conseguiria dividi-los aqui vocês em salas. Ah, isso eu já faço. A gente tem 90 pessoas aqui, divide a galera, volta depois todo mundo. Para fazer atividade, depois volta para apresentar. Isso eu já faço. Está facilitando demais. Ah, então está. Estou indo no caminho certo. Eu só tenho que botar isso aí. Está no caminho certo. Traz para a gente depois mais resultados. E aí eu quero agradecer demais. Estou muito satisfeita porque encontrei em você... Parece... Estou repetindo o que todo mundo fala, mas eu preciso falar também. Encontrei a veia que eu queria, porque é exatamente isso. É o que é essencial para mim e tem que funcionar, porque senão eu não me emociono, então eu não consigo fazer. Eu sou uma pessoa que preciso ver, sentir e tal. E eu vou aderir, vou fazer parte do seu grupo aí. Conversei hoje com a... Tati? Não. Ah, uma das suas assistentes. Dani. Dani, Dani. Bati um papo com ela hoje. Ela me atendeu muito bem. Foi muito legal. Delícia. E aí, estamos juntos. Serei... Você agora é meu mentor. Obrigado pela confiança. Muito obrigada aí. E a gente... Vamos caminhar junto aí. Vamos ver se amanhã já tem notícias boas para dar para todo mundo aí. Obrigada, tá? Obrigado. Parabéns. Obrigada a você. Obrigada. Você já tentou lançamento interno, lançamento de semente, lançamento daquilo, lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou, burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer... Você não tem que fazer nada. Se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar para um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet. Eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você, que trabalhando aí 4, 5 horas por dia você vai conseguir lucrar 5 dígitos, porque você não precisa muito mais do que isso, tá? 10, 15, 20, 30 conto aí entrando no seu bolso limpo todo mês. A gente não vai ficar falando de faturamentos, com milhares de dígitos, porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão. Menos de 1% consegue chegar aí. Então, se você quiser se libertar dessa pressão toda, vem comigo nesse evento aí, porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista. Então, clica aqui embaixo que você não vai se arrepender. Muito bom, muito bom. Bom, então, seguindo aqui, galera, deixa eu ver mais uma pessoa. E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar mais uma mentoria aqui, porque a gente investiu mais tempo, foi um pouco mais aprofundado, mas eu quero também responder rapidamente. Aliás, vamos fazer isso, então. Eu não falei no início, mas quem quiser levantar a mão, pode agora. aí, não é só aqui na tela, mas tem na telinha de vocês ali debaixo das reações, no emoji, né? Pode levantar a mão. Isso. E aí eu vou tentar, em 15 minutinhos, responder o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, vou pedir para você ser bem objetivo na pergunta, porque assim a gente consegue falar com mais pessoas. e assim a gente finaliza hoje aqui, mas teremos mais momentos interativos, não se preocupe, tá bom? Então, vai lá. Altanira. Só não estamos te ouvindo. Tem que... Boa. Pronto. Boa noite a todos aí. Boa noite. Prazer em falar com você. Eu te conheci. Prazer é meu. Eu te conheci. Alguém falou muito bem de você. Que foi uma pessoa que talvez você nem imagine. Falou que você era uma pessoa muito nobre. E realmente é mesmo, viu? Foi o Wendel Carvalho. Que eu sigo muito dele. Eu gosto de assistir as lives dele e tal. Aí sempre ele fala muito, mas muito bem de você. Aí eu observei assim, eu falei assim, vou olhar quem é esse cara, esse tal desse Yanke. Esse Wendel tanto fala desse cara. Que ele é isso, que ele é aquilo. Aí foi quando eu te conheci. Aí depois eu procurando sobre mentorias. Aí você apareceu no Instagram com os anúncios. Aí eu me escrevi. Porque eu estou fazendo também transição de carreira. Vou ser rápida. Eu sou cabeleireira, mas eu já estou assim cansada da área. Amo essa profissão. Só que aí eu fui fazer um curso para como eu resolver meus problemas de casamento. E eu gostei tanto dessa área. Na verdade, eu já falava muito dessa área com as minhas amigas e as minhas clientes do salão. Mesmo com o casamento de altos e baixos, eu dava meus palpites. Falava, não deve estar correndo atrás do homem. Deixa o homem correr atrás de você e tal. Aí fiz o curso. Amei tanto, Ian. Que agora eu quero passar esse conhecimento. E com a aula de ontem, o Segredo 2, ontem você falando, eu disse, cara, é isso que eu preciso. Porque eu sou péssima nessa parte de links. Eu não sei fazer essa parte aí da internet. É tanto que eu entrei num curso agora, mas eu estou me batendo. Porque, na verdade, eu já tenho conteúdo a ser passado para minhas mentoradas, né? Que são 15 passos. É dois meses de mentoria. Mas eu não sei fazer os links, página de venda. Não sei para onde vai. Sou assim, uma analfabeta mesmo. Então, aí, como você passou ontem, né? O Segredo 2 simplificou, cara. Ali para mim foi tudo. Simplificou aquela aula ali, né? Que a gente deveria colocar o passo a passo todo certinho. Até em casa você trabalha. Não tem custo. Eu digo, é isso aí que eu quero. Poxa, uma simplicidade que as pessoas dificulta. Como você fala, né? O povo dificulta as coisas. Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero. Até anotei aqui. Poucas vendas, né? E tal. Entrega simples, sem custo. E estava lindo. Estava tudo muito lindo. Então, eu só quero te agradecer. Por tudo mesmo, viu? Obrigado pelas palavras. Obrigado. Obrigado aí, pô. O Wendel é muito querido também. É um super mentor. E obrigado pelas palavras. Então, valeu. Se não tem pergunta, segue nessa área aí que tem muito mercado. Isso, sem dúvida. Você vai poder ajudar muita gente. Eu acho que a sua experiência de lidar com mulheres, essa questão do salão, da confiança, da troca, da entrega, é terapêutico, né? O salão é mais terapêutico do que outra coisa, né? Então, eu acho que você já tem uma experiência prática muito forte. E agora, com esse curso que você fez, então, você já tem uma base de método, né? Para ajudar outras pessoas. Então, vai fundo, dá o seu tempero. Isso, que foi uma bagagem, né? Dez anos de experiência de casamento falido. Aí casei novamente, estou no meu segundo casamento. E não sabia por que não estava dando certo. E aí eu descobri, nesse curso que eu fiz, quais os motivos de tantas brigas, né? E crises dentro do casamento. E como resolver. E hoje eu já sei. Então, eu apliquei em mim. E hoje eu quero trabalhar com isso. Aplicando também nas mulheres. Casada. É só para casadas. Só para casadas. Atenira, excelente. Está muito clara a transformação. E você é o seu avatar já transformado, né? Que a gente fala muito. Então, vai firme. Que eu tenho certeza que tem um grande potencial. Tá bom? Valeu. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigado a você. Boa noite.